E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? E aí, iniciando aí mais uma vez o gameplay de um MS-2 E hoje, trazendo aí o pedido dos senhores do Valério Magalhães Ele vai estar conferindo aí a aviação Princesa da Serra Que tem como garagem matriz, lá na cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro E hoje, vamos estar aqui com esse Apache VIP 2 Montado aí sobre o chassi Mercedes OF1722M Carro de matrícula 224, ex-Sainz Penan de São José dos Campos Beleza? É isso aí, cara Então, já vou deixando aí meu grande abraço aí E um salve pra todos vocês aí que são da cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro E também pra vocês que são lá de Campo... Boguei... São José dos Campos Eu ia falar Campos do Jordão, meu Deus São José dos Campos, lá no estado de São Paulo Tranquilo? Então, é isso aí Esse aqui é o... Esse VIP 2 aqui, de fabricação 2010, né? Topzera Foi substitu... Ficou no lugar aí, né? Da... De um Caio Alpa Da aviação Princesa, né? Esse prefixo aqui, 224, pertencia a um Caio Alpa E aí foi baixado o sistema e agora esse aqui tá no lugar Entre aspas, né? Semi-novo É... Eu tentei, né? Fazer a skin aqui da Princesa da Serra Mas eu não consegui achar a fonte Então eu resolvi colocar uma fonte aqui que eu achei mais parecida Mas também eu acho que não tá tão parecida assim Enfim, eu tentei, né? Mas eu acho que tá mais ou menos, mais... Tipo, 40%, né? Enfim, é o que tem pra hoje, né? E também a fonte do prefixo, né? Que não é esse aqui, mas chegou perto Bom, eu tentei, né? Apesar de ser um pouco simples, né? A... A plotagem aqui da Princesa da Serra As fontes são um pouco... Difíceis de achar, né? Mas enfim, é só detalhe, né? Beleza? Então, salve aí pra tu, Valério Magalhães Tamo junto aí, valeu pelo pedido E também o link de download do VIP 2 Do LM, tá? Versão 2.0, vai ter na descrição E também no mapa radial Versão 2.0 Que é aqui onde eu tô agora Nesse mapão aqui Vamos tá fazendo a linha 005 Saindo aqui da... De Jardim Janaína E indo lá pro nosso... Do terminal Nosso outro ponto final Tranquilo? Então, é isso aí, senhores Mostrar aqui o interior Rapidão Piso Taraflex na versão azul Bancos... Estofados Aquele que não escorrega Vigia traseiro Não possui ar-condicionado Ah, tá bom, né? Pra um 2010 até que tá razoável Bom, então... O link da skin também vai na descrição, tá, senhores? Eu vou deixar essa... Desse jeito aqui mesmo, né? Porque eu não... Não consegui fazer melhor do que este Mas tá de boa, né? Então vamos lá iniciar a viagem, senhores Pra quem fica com a gente aí Uma ótima viagem Se acomodem indo Esses bancos aí Que são bem confortáveis E vamos embora, né? Deixa eu ligar aqui o bichão Essa linha aqui, ela é bem bacaninha, né? Tem uns morrinhos filé pra descer e pra subir Vamos ver se o 1722M aguenta É isso aí Vamos lá pra área de embarque Nosso ponto... Nosso horário de saída é agora, né? O parceiro tá até chegando aí já Fala, mano Isso, passa dentro de mim Ou seja OMS, né? Vida de OMS é assim mesmo Cada uma, né? Ô, mano Que isso? Quase que eu passo por cima de tudo Ah, não Agora você vai me esperar eu passar Quem mandou tudo Vou colocar aqui rapidamente O... O letreiro Mas... Beleza, senhores Forte abraço a todos vocês Os inscritos aí Pra você que gostou do vídeo Já deixa o like Deixa o seu comentário aí também E pra você que tá chegando agora aí E não é inscrito no canal Tá esperando? Se inscreve aí Pra receber os futuros vídeos E participar da família, beleza? Fazemos aí É... Simulações de OMS2 De todo o Brasil E América Latina Beleza? Então Forte abraço aí Vamos lá iniciar a viagem Até o próximo Tamo junto E se acomodem aí Porque eu vou pisar fundo aqui E se der um frio na barriga, mano Só coloca a cabeça pra fora Pra vomitar, beleza? Meu Deus do céu Não, tá Eu não vou pisar muito assim, não Vou ser mais de boa Então vamos nessa E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?